E pra você que tá aí acompanhando a gente, vamos ver agora como é que funciona o PROCON. No dia mundial da troca de presentes, a gente vai receber essa matéria que a Pathy fez em março, lá no dia do consumidor, pra saber como funciona o atendimento do PROCON se você precisar. Confere aí. Como isso funciona? Você já se sentiu lesado como consumidor? Já precisou desse órgão aqui? É o PROCON, Núcleo de Defesa do Consumidor, ligado à Prefeitura de Londrina. É aqui que você traz a sua queixa e tenta uma resolução amigável ou administrativa junto ao órgão. No quadro de hoje, como isso funciona, vou explicar pra você como acessar esse serviço que é de graça. Vamos lá? E quem vai ajudar a gente nessa jornada é o diretor do PROCON, Thiago Motto, que já tá aqui me esperando. Tudo bem, Thiago? Olá, Patrícia. Tudo bem? O consumidor entra aqui, é literalmente a porta de entrada. Isso. Aqui é a sala de espera, tá? Onde o consumidor já chega. Ele já fez o pré-agendamento, então ele já chega aqui, já fica aguardando o horário dele pra ser chamado e ele já é prontamente atendido na sequência. A procura espontânea não existe, a pessoa tem que agendar um atendimento. É, aqui no PROCON nós adotamos agora esse sistema de agendamento, tá? Mas as pessoas que não conseguirem fazer esse agendamento e estiverem passando aqui na região, elas também podem fazer o agendamento diretamente aqui de forma presencial. E também se a gente estiver em caixa no dia, a pessoa também pode ser atendida, mas preferencialmente nós estamos fazendo por agendamento. E aí, a pessoa entra, passa aqui pela secretária e pra onde que ela vai depois? Após ela chegar aqui, ela se identifica aqui, né, na nossa recepção e aí ela é chamada, né, conforme o horário de atendimento dela e ela é atendida em um dos nossos guichês pelos nossos estagiários. Cursam, né, o curso de direito. São estagiários desde o primeiro até o quinto ano, o consumidor traz os documentos, documento pessoal, comprovante de exidência e os documentos que embasam, né, a reclamação. Então, a partir disso, é feito um atendimento personalizado, às vezes demora uma, duas horas esse atendimento pra gente saber qual que é a situação do consumidor e tentar resolver da melhor forma possível. Se a gente for dar uma andada ali, a gente vai encontrar todo tipo de queixa, todo tipo de situação. Todos os tipos de atendimento relacionado ao consumidor nós atendemos aqui, né, então temos desde cartão de crédito, compra que não foi feita a entrega, né, o direito de arrependimento. Você tem um balanço, inclusive aí, né, Tiago, vocês tinham um ranking dos campeões aí de reclamação, eu me lembro que teve uma época que era telefonia, banco, plano de saúde, como é que tá hoje? É, hoje o serviço financeiro, né, os bancos ainda estão em primeiro lugar nesse ranking, tá, que na verdade não é um ranking positivo, é um ranking negativo, então eles estão em primeiro lugar, principalmente na questão do cartão de crédito e do crédito consignado, que é um dos maiores problemas, né, o maior gargalo do PROCON, principalmente também contra pessoas idosas, né, relacionadas ao crédito consignado. E aí, em segundo lugar, temos as telefonias, né, falta de serviço, cobrança indevida, enfim. No caso do consignado, o que que acontece? Qual que é a queixa? Não foi oferecido um contrato pra esse consumidor, pra esse aposentado, e mesmo assim ele tá recebendo, ele recebeu o valor do consignado e tá pagando mensalmente sem ter assinado um contrato, inclusive isso é um crime, tá, então a gente até tá atuando, né, nesse aspecto, em conjunto com o Ministério Público. Tem a questão do cartão de crédito consignado, que é algo hoje em dia que é muito, tá dando muito problema, né, pras pessoas, que eles não sabem como é que funciona, nem a gente direito sabe como funciona, porque é algo muito novo, é algo que não tem uma legislação específica, então é algo que vem dando muito problema pros consumidores. Aqui o consumidor, né, como você falou, ele relata a sua queixa. De que forma que o PROCON pode ajudar esse consumidor nas suas mais diversas demandas? Bom, o consumidor chega pra nós, primeiro ele já faz, a gente já faz um atendimento prévio, né, através do telefone, a partir do momento do agendamento, então a gente já verifica se de fato esse é um problema pra que seja tratado no PROCON, tá, existem problemas, às vezes já vieram procurar a gente com demanda trabalhista, com demanda cível, com demanda de família, e aí a gente inclusive indica pros locais adequados, tá, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o atendimento, quando é de fato alguma demanda relacionada ao consumo, nós fazemos esse atendimento, já em algum dos casos nós já tentamos resolver através do próprio telefone, ligando pras ouvidorias, ligando pros PROCONs móveis, né, as empresas grandes elas têm um canal direto com os PROCONs, então muitos casos a gente consegue até resolver diretamente pelo telefone, sem a abertura da reclamação. E nos casos que não é possível essa resolução, nós abrimos uma reclamação, fazemos todo o relato, encaminhamos uma reclamação pra essa empresa, né, que tá descumprindo alguma norma consumirista, e a partir disso a empresa entra em contato com o consumidor, já com uma resolução da demanda, ou caso ela não apresente, o consumidor pode dar continuidade nesse processo e o PROCON pode aplicar uma multa. É uma resolução amigável, pelo que você tá falando, ela não entra numa esfera judicial, por exemplo? Isso, aqui no PROCON é uma resolução administrativa, né, então nós tentamos resolver de forma amigável, caso não seja possível, o PROCON pode aplicar uma multa, né, existe um processo contraditório, ampla defesa, enfim, todo direito de defesa é proporcionado à empresa. Qual que é o índice que vocês têm de resolutividade ou de satisfação aí do consumidor de receber algo de volta, ou seja, qual for aí a sua reclamação? Ano passado, no primeiro semestre, a gente já fez o levantamento, nós tivemos um índice de resolutividade 84%, tá, nas demandas, em que há fundamentação. E dos 16% que sobram, né, nós abrimos um processo administrativo com possíveis punições. Mas aí a punição vai pra empresa, aí o consumidor, pra ele ter êxito aí na sua queixa, às vezes ele tem que entrar na justiça, né? Essas infrações, elas vão pro fundo municipal do PROCON, que é, inclusive, o que ajuda a gerir o órgão. E aí o consumidor, ele também tem essa opção, inclusive, de pegar a documentação do PROCON, né, que é a documentação administrativa, e ingressar no judiciário com uma ação, tá? Mas aí não é mais papel de você? Não, aí já passa a ser papel do próprio judiciário, que aí fica responsável por essa demanda. Mas aí, com o respaldo da documentação do PROCON, que já foi feita essa tentativa amigável no primeiro momento, os consumidores conseguem ter, inclusive, um respaldo maior no próprio judiciário. Tiago, hoje, nesse Dia Mundial do Consumidor, é importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma das grandes conquistas do brasileiro. A gente estava até comparando com outros países, a gente está na frente, né? Exato. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é um dos maiores códigos, né? Inclusive, ele é utilizado como referência para diversos países, diversos países de primeiro mundo, por exemplo, utilizam o Código de Defesa do Consumidor como referência para implementar nos próprios países. Até Portugal está fazendo um estudo, inclusive, do nosso código para poder implementar no país deles. Então, é algo que a gente tem que ter orgulho, que, enfim, realmente está na vanguarda da legislação mundial. Se o consumidor se sente lesado, tem essa arma na mão? Com certeza. E é sempre importante o consumidor saber dos seus direitos, conhecer, dar uma lida mínima no Código de Defesa do Consumidor. É um código bem tranquilo de estudar, é bem curto, tá? E o consumidor, ele tem um dever, né? Até de poder saber dos seus direitos. Então, quando ele for pleitear por justiça, ele já sabe o que ele pode, o que ele não pode. E caso ele também tenha dúvida, ele pode procurar o PROCON, que nós iremos tirar essa dúvida dele. Quais são os canais, então, para a pessoa agendar e para acessar o PROCON? Nós temos o nosso atendimento através do telefone, tem o 151, tem também o 3372-4823 ou final 4824. Temos as redes sociais, que é o procon.londrina no Instagram e o proconlondrina no Facebook. Qualquer uma dessas redes sociais nós atendemos, fazemos agendamento, tiramos dúvida. Então, estamos aqui à disposição e o PROCON fica aqui na rua Piauí 1117, bem no centro de Londrina.